Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou hoje a autorização de crédito suplementar para regularizar a emissão de passaportes. O repórter Paulo La Salve está no Palácio do Planalto e traz mais detalhes. Boa tarde, Paulo. Olá, Carolina. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carolina, o presidente Michel Temer sancionou o projeto que direciona 102 milhões e 300 mil reais para a Polícia Federal normalizar a emissão de passaportes no país no começo da tarde desta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. Para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal com a criação de uma despesa sem a previsão de receita, estes recursos, 102 milhões e 300 mil reais, foram retirados de contribuições voluntárias que o Brasil faria à ONU. Agora só falta o Ministério do Planejamento empenhar esse valor ao Ministério da Justiça, que vai direcionar esses 102 milhões e 300 mil reais para a Polícia Federal, que a partir daí poderá normalizar o serviço no país. No fim de junho, a Polícia Federal parou de emitir os passaportes convencionais, aqueles que têm validade de 10 anos e são utilizados pelos turistas em viagens internacionais. Isso por restrições orçamentárias. Desde então, a Polícia Federal só está emitindo os passaportes emergenciais, que têm validade menor um ano e são utilizados, entre outros casos, para tratamentos de saúde no exterior. Eu volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Paulo. Bom trabalho para você. O saque das contas inativas do Fundo de Garantia tem gerado alívio para muitos brasileiros e impacto positivo na economia do país. Um estudo do Ministério do Planejamento revela que os mais de 42 bilhões de reais retirados até agora têm sido usados principalmente para pagar dívidas. Para muitos brasileiros, o dinheiro do FGTS veio em boa hora. Era a conta inativa e eu saquei porque meu filho vai nascer e veio em ótima hora. E tem sido um bom dinheiro mesmo. Até agora, a liberação de recursos de contas inativas do FGTS já injetou na economia 42,3 bilhões de reais. Um resultado acima do esperado pelo governo. A expectativa inicial, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, era de que apenas 70% dos saques fossem efetivados, mas o volume já se aproxima de 100% e deve alcançar 43,6 bilhões de reais. Ainda de acordo com o estudo feito pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, 36%, o que equivale a maior parte dos recursos, foram utilizados para quitar dívidas. E isso teve efeitos paralelos na economia, como uma redução no uso do cheque especial e do cartão de crédito no mês de abril, em comparação a março. Ana Carolina Pontes era a titular de uma das 25 milhões de contas inativas do FGTS que já tiveram dinheiro sacado desde o dia 10 de março. A consultora financeira resgatou 3 mil reais e usou dinheiro para pagar contas atrasadas. Usei para pagar dívida, conta em banco e algumas outras contas que eu tinha em algumas lojas. Essas medidas ajudam o crescimento, ajudam o desenvolvimento, incentivam a quitação de dívidas para que o trabalhador possa ir buscar novos créditos, novas linhas de crédito. Então foi uma medida extremamente importante para a economia, mas principalmente para o trabalhador brasileiro. Para o Ministério do Planejamento, o dinheiro das contas inativas do FGTS ajudou a desafogar a renda das famílias e permitiu que elas retomassem o consumo. Aliada à atual redução das taxas de juros, a expectativa é de que esses impactos se estendam para os próximos meses. E se depender de Ana Carolina, isso pode acontecer mesmo. Com o nome limpo, graças ao dinheiro do FGTS, ela está mais tranquila e tem crédito para, se precisar, voltar às compras. Estou apta a voltar ao consumo agora. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, utilizou o seu perfil no Twitter para comemorar o resultado do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de junho e no primeiro semestre. Meirelles destacou que junho foi o terceiro mês seguido de geração de empregos no país. Ele disse que o mercado de trabalho no Brasil mostrou um sinal claro de recuperação. Segundo o ministro, as contratações superaram demissões em quatro dos seis primeiros meses do ano, o que garantiu o primeiro saldo semestral positivo desde 2014. Meirelles apontou ainda que o salário de admissão também registrou um ganho na primeira metade do ano e que o valor pago aos novos contratados ficou 3,5% acima da inflação. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, foram criadas quase 10 mil vagas de emprego formal em junho, com saldo positivo de 67.358 postos de trabalho no acumulado do ano. Novas regras para simplificar o atendimento de pessoas jurídicas nos serviços públicos. Já em prática para pessoas físicas, a dispensa de autenticação e reconhecimento de firma de documentos expedidos por órgãos públicos federais também começa a valer para empresas. Este processo foi conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este é o conselhão. A conselheira Marina Cansado coordenou um grupo de trabalho que chegou à conclusão de que, primeiro, as firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas. Pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso, nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. E isto é uma participação muito expressiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social junto ao governo federal. O conselhão está agindo. A operação Lava Jato recuperou mais valores para Petrobras, que desta vez retornaram ao caixa da Transpetro, subsidiária da companhia. Foram três parcelas em valores repatriados pelo Ministério Público Federal, que entraram no caixa da empresa até a última sexta-feira. O valor total já recuperado chega a 716 milhões de reais. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri